Maria Braga na Rede Globo de televisão, mas você pode ganhar um novo papagaio e ele já tem até nome, seria o Louro João. É isso que a gente vai contar pra você nesse programa, mas antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, olha só como é fácil você ir do outro lado se inscrever e é fácil mesmo, basta você clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar o sininho para receber as nossas notificações em tempo real e claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Lembrando que você pode dizer o seu nome, falar da cidade onde você está, participar sempre aqui das nossas transmissões, quem quiser também pode me seguir no Instagram, arroba no jornalista Fernando Borges. A situação da apresentadora Ana Maria Braga, que está sem o seu papagaio, como co-apresentador, levanta muitas dúvidas, como por exemplo, se vai haver ou não um substituto para o mascote do programa Mais Você. E agora começam a cogitar que o substituto vai ser o Louro João, pois é gente. A gente vai ter que voltar na história para entender quem foi o Louro João. É uma matéria que quem trouxe foi o Saic TV Prime, eu vou colocar na tela para vocês, só um instantinho, por favor, enquanto eu coloco aqui na tela para a gente ver juntos. Está um pouquinho ampliado, mas a gente consegue ver. Substituto no Mais Você, Louro José teve um irmão e ele apareceu na televisão. E esse irmão do Louro José pode ser agora o substituto do personagem no programa da Ana Maria Braga. O Louro esteve presente, que a gente lembra, que era interpretado pela Tom Veiga por mais de 20 anos ao lado da Ana Maria, no programa da Record e também na Rede Globo de televisão. E apesar do Louro José ser um dos personagens mais famosos do Brasil, nem todo mundo sabe que ele teve um irmão e é verdade. No ano de 2003, o Louro João, como é conhecido o parente do papagaio, apareceu na televisão pela primeira vez. Na ocasião, o Louro João esteve passeando por um momento de difícil, em episódios do programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, uma das produções mais famosas da história da Globo. E na época, ele estava sendo procurado por personagens do Sítio, e o Louro José, que não atendeu porque estava gravando o programa Mais Você, acabou depois tendo um encontro com a boneca Emília. E conseguiu aí, então, encontrar o Louro José, sendo essa a primeira ocasião em que o papagaio foi visto longe da Ana Maria Braga. E a gente tem aqui esse momento aí do encontro do Louro José com o Louro João, que é o seu irmão aí na ficção, claro. E agora está todo mundo apostando que o novo companheiro da Ana Maria Braga na Globo vai ser esse papagaio de cor azul, que é o irmão do Louro José. Ou seja, vai ter aí para muita gente essa mudança. E seria o Louro João. Seria aí uma mudança significativa e tanto, né? Afinal, o Louro José fez parte da televisão brasileira por muitos anos. E vocês, gente, o que acharam dessa ideia aí que foi colocada por muitos fãs? E a gente trouxe aí agora o irmão do Louro José, que nem eu lembrava que tinha existido. É isso, gente. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges. Eu sou o Fernando Borges. Muito obrigado. Te encontro na próxima conexão do TV News No Ar. Até lá, gente. Tchau, tchau.